A tropa responsável pelo ataque, a coluna de Jonas Savimbi. Com um olhar determinado e passos firmes, ele recebeu os cumprimentos de todos. No seu rosto estava estampada a certeza do dever cumprido. Com apenas 30 anos, o Ala é o brigadeiro mais jovem das FAA. Quis o destino que a brigada comandada por ele desse cabo de Jonas Savimbi. Tiveram confiança, particularmente em mim e na própria vigésima brigada. E nós também, como somos e como integrante das Forças Armadas, tínhamos mesmo que dar no duro para fazermos sentir ao comando superior e fazermos crer ao comando superior a confiança que não nos pode nos depositar. A entrevista coletiva para toda a imprensa, O brigadeiro contou como o fotógrafo em espaços do líder capital e capitalista policista. É a alegria de quem começa a ver o sonho da paz transformar-se em realidade. Sinto-me feliz, estou alegre, penso que os meus filhos terão um futuro depois dessa guerra muito brilhante, muito melhor do que eu tive ao longo da minha juventude. Essas pessoas que viviam com ele, que ele arrastou, eles também estavam desesperados para que isso sucedesse. Também foi um alívio para as pessoas que seguiam Savimbi. Portanto, hoje vamos todos juntos construir este país. Que todos regressem à legalidade. Que este seja mesmo o último capítulo da história da guerra e do terror em Angola. Em junho do ano passado, o comando das FAA transferiu-se da Catumbela para o Luena. Começava aí um novo e decisivo capítulo do conflito angolano. No leste, seriam travadas batalhas que atingiram o núcleo do que restava da antes poderosa Unita Belicista. No final do último ano, muitos sinais de que o fim estava próximo. Importantes esquadros militares da Unita e seus familiares seriam capturados, combinando com os factos da última semana. Veja agora uma retrospectiva dos combates no leste. Em 2001, as FAA transferiram o seu posto comando avançado da Catumbela para o Luena. Começavam-se operações com o objetivo de encurralar os principais generais da Unita. Era o início do fim de Jonas Savimbi. No centro de treinamento do Luena, as FAA preparavam os seus homens para nova estratégia de combate. Caça, homem a homem, na mata serrada. Sem dúvida, os comandos caçadores tiveram um papel preponderante no desmantelamento da Unita na região. Nós agora estamos a formar as nossas tropas para fazerem face a esta nova filosofia do inimigo. Quer dizer, nós estamos mais preparados para combatermos a guerrilha. A caça era implacável, mas era preciso tempo para varrer os mais de 100 mil quilómetros quadrados de mata.